E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de a gente dar uma causada, mano, de Audi R8. Fala aí, Jack, vamos passear de Audi R8? Vamos dar um rolê, cachorro? Você ouviu eu gravando o vídeo aqui, você já veio aqui xeretar, né? É, eu sei que você quer passear ali, mano. Quer passear? Se você quiser, nós vai. Hã? Bora não? No vídeo de hoje, mano, eu vou sair aqui com o meu carro, com o meu Audi R8. E eu quero fazer um rolê na rua, mano, aonde a gente vai tentar chamar bastante atenção. Eu não sei como que vai tá a rua, se vai ter bastante gente, se vai tá movimentado, até porque é feriado e não tem muito movimento quando é feriado. Então eu vou tentar passar assim na frente do lago, passar na frente de alguns lugares assim que são movimentados. Porque é aí que a gente vai descobrir se o R8 aqui causa mesmo ou não. O motorzinho aqui, véi, é forte. A gente tá falando de um V10. O ronco dele, muita gente já ouviu aqui no canal, mas eu faço questão de mostrar toda vez. O ronco dele, mano, não tem igual. Vocês, tipo, você é louco, mano? Tipo, é de outro mundo o ronco do R8, rapaziada. Ó, o motor dele tá quente, tá? Então já dá até pra dar uma acelerada. Acabei de dar uma volta. Ó o ronco disso, mano. Você é louco, filho. Brabo, né, rapaz? Nossa senhora, mano do céu. Vocês acham que vai causar nesse rolezinho que a gente vai fazer? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Eu sei que agora, mano, vamos pegar essa máquina aqui, vamos dar uma volta e vamos causar. E, enquanto isso, vai deixando o like e ativando o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Sem mais delongas, vamos pegar a nave aqui. E partiu causar de Audi R8. Mano, esse rolê aqui vai ser zica. Então, ó. Bora, moleque. Partiu. Bom, rapaziada, feriadinho, né, mano? Daquele jeito. Daquela calzada de R8, tá ligado? Daquele jeito. Deixão. Berrem, mano. Você é louco. Mano, tinha que ter um microfone, tá ligado? Colado assim, ó. Lá atrás. Porque, mano, lá atrás, vai sair um barulhão. Vai sair um barulhão. Vocês, tipo, não tem ideia. Sai um barulhão, tipo assim, muito alto. Então, mano, pra usar a favor desse barulhão, vamos dar uma passadinha ali no lago, né? Que vocês, tá ligado, né? Que os rolezinhos ali no lago, o bagulho é brabo, tá ligado? Várias mina ali caminhando. O pá. É daquele jeito, né, mano? É daquele jeito o negócio. Então, só vamos. Só vamos. Só vamos. E vamos. É, né? Só vamos. E vamos, o bagulho. Daquele jeito. Daquele jeito. Prau. Vai, é. Tá aqui. Tá bom? Daquele jeito. Tá, bro? E aqui, tá? Momentinho aqui, mano. Pessoalzinho caminhando. Pá. E a câmera zera ali só pegando tudo. Atrás do autizão. Né? Tá ver doido. É doido, mano. Você tá doido. Você tá doido, mano. Aquele aí, gente. Aquele speak, hein? Aquele speak. Vê o que tá acontecendo aí. A moleque do outro. Cadê as novinhas? Achar as novinhas aqui do lago, hein, rapaziada. Achar aqui as novinhas. Vai dar aquela causada aqui, ó. Né? Quem sabe ele não se apaixona nesse colisão aqui. Quem sabe ele não encontra aí o amor da nossa vida. Né? Eu sei que, mano, eu tiro uma onda, velho. Aquela câmera que filma lá atrás, tá ligado? Porque ela pega uma visão assim do carro andando. Parece aquelas câmeras de videogame, tá ligado? Parece aquelas câmeras de videogame, ó. Então, ó. Certo? Rapaziada de esquente aí. Só mandando ali, ó. Umas manobras. Bancada. Ah. Brau, né? Só brau. Um negócio, ó. Vestinha bonitinha, tá ligado? Vestinho filmando. Ué, oito calçando. Fim bebendo mais que... Fim bebendo mais que aquele tio embriagado no Natal, sabe? É, oito bebendo demais. Nossa, lá vai virar. Fim bem, esse olhar 43, hein, moço. Sincera. É, rapaziada. Nossa senhora. Que isso. Fiquei apaixonado, você falando. Agora me apaixonei já. Já vi uma loirinha ali. Tô apaixonado. O lezão se apaixonado, né, Lando? O lezão não se apaixonado. Tá doido. Você tá doido, moleque. Você tá doido. Gente, olha. Olha que lhe, gente. Salve. Quando ele mandou um salve. Vamos ver o movimento aqui, ou não? Aquela causadinha, Tietchan. Pera, rapaziada. Causadinha assim aqui. Aquela causadinha que não pode faltar, né, meu irmão? Tá ligado? Aquela causadinha aqui. Tem que ter, tá ligado? E aí? Beleza ou não? Suave? Errando, fazendo barulho, gravando, fazendo tudo. É, nóis. Tá aí, rapaziada. Causando aqui um ralezinho, tá ligado? Encontramos o mano ali, ó. Trampouco comigo nas antigas ali, tá ligado? Quando a gente enfina ali, hein? Estou comigo já. Falou, moleque. Vamos que vamos, né? DJ R8, ó. Não sei se a câmera cai lá atrás. Tomara que não. Opa, aí, hein? Ganha na foto também. Ô, louco, bicho. Aquelas ali eu acho que não era interesseira não, hein, rapaziada? Mas parece que não gostou muito de sair de fundo na foto aqui, não. É, saí no fundo e fiz uma pose, tá ligado? O bagulho é esse, né, mano? Já que eu ia sair de fundo. Já lancei logo de uma pose, tô nem vendo. O negócio é esse. Vou sair no fundão ali, ó. Já vamos lançar uma pose aí pra foto também. Tá saindo a foto dos meninos, né, mano? Ai, caramba, mano. O rolê aqui tá bem tranquilo até, parece. Tá ligado? É mais causante R8 mesmo no rolê. Que acaba deixando o rolê, assim, mais divertido. Tá, o rolêzinho, assim, é... Filiado, tá ligado? Na cadinha ele deu uns gritos. Filiado, cara. Tá ligado aí, sim. Tamo junto. Que lixo, hein, tipo. Assim, mano. Ó o cara do carro da frente tá dando uns aceleros pra nós, né, rapaziada? O jipezinho ali. O jipezinho ali tá dando uns aceleros. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Vamos subir aqui pra lá ir vendo aí o movimento. O jipezinho ali tá acelerando pra nós, tipo. Acho que ele quer dar uma cortada de giro, hein, mano. Pra intimar o R8 aí. O que vocês acham? Será que é isso, mano? Será que tá acelerando pra tentar intimar? Talvez seja, né? Não sei. Talvez seja. Sei que ela observa o negócio que tá causando. Esse nadeirinho aqui. Dá uma foto aí. Vamos, vamos. Aí sim. Aí. E aí. É, nós. É, nós. Já tiramos lá uma foto aqui. Aquele jeito, né? Causando aqui. Esse carro aqui também, né, mano? Avisa, né, mano? Que eu tô passando. Porque quem me conhece, já viu o carro. Já assimila aí ao canal e tal. Então. Não é doido. Aquele jeito, né? Doido, 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 rapaziada. Doido, 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 doido. Será que a camerazinha boa dali hoje ou não? Não sei, mano. Mas existe chance. Existe. Já chance, tio. A chance é a gente, né? Agora. Eu não sei onde mais que dá pra não ir causar aqui na cidade, tá ligado? Eu acho que é assim, mano. Tem que deixar aí nos comentários. Vocês querem mais vídeo igual esse, tá ligado? Dá pra mim tentar fazer uma porta da balada aqui em Londrina. Só que não tá tendo balada. Então, tipo, tá tudo fechando muito cedo. Então acaba que não tá tendo nada, sabe? Então, vamos ver, né, mano? Vamos dar uma abridinha aqui pra dar sentido dela. Vamos, mano. Isso aí é novo, bicho. É posto, né, mano? Amado. Amado. Quando você abre o aerofólio, eu não entendi nada. Abre o aerofólio ali, não entendi nada. Eu sei que, mano, vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui esse rolezinho chavoso que a gente acabou de fazer. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou botar de olho em todos os comentários de vocês. Então capricha aqui embaixo, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Vivo. Ui. Tchau. Tchau.